Chá de folhas de amora. Você já tomou o chá de folhas de amora? É uma delícia e exatamente por isso ele está sendo cada vez mais consumido pelas pessoas que gostam de cuidar da saúde. As propriedades medicinais contidas nele vão desde o alívio do desconforto, vindo da menopausa, até o combate forte ao colesterol alto. Esse chá chama a atenção também por ter vários benefícios, principalmente para a saúde da mulher. Descubra os benefícios desta infusão. O chá de folhas de amora é indicado para ser usado como auxiliar nos tratamentos contra dores de cabeça frequentes, insônia, alterações de libido, depressão e enfermidade nos rins e no fígado. Na saúde da mulher, o chá de folhas de amora se mostra muito benéfico em várias fases da vida. Ele alivia as dores das cólicas menstruais e o desconforto da TPM e é um dos aliados de peso durante a menopausa. O ressecamento vaginal e os calores intensos que atingem muitas mulheres, não apenas durante a menopausa, são amenizados com o consumo do chá, que combate também a hipertensão e a glicose em excesso no sangue. Quem sofre com dores musculares frequentes, bem como quem sofre com problemas de memória, devem consumir esta infusão. No emagrecimento, o chá de folhas de amora também é parceiro. Ele combate a diabetes e o colesterol alto, além de ser um ótimo regulador intestinal. Por conter muitos antioxidantes, o chá evita o envelhecimento das células do corpo e melhora a aparência da pele e do cabelo. Receitas no chá de folhas de amora. O chá é um dos meios mais eficazes de absorver as propriedades benéficas à saúde contidas nas folhas e nos frutos. E o chá de folhas de amora não fica atrás. Suas propriedades medicinais são potencializadas na infusão. Para fazê-lo é muito fácil. Basta acompanhar os seguintes passos. Primeiro, em uma panela de ferro, coloque um litro de água e desliga o fogo assim que começar a ferver. Segundo, coloque a água em um recipiente e acrescente uma colher de sopa de folhas de amoreiras secas. Terceiro, quando estiver morno, coe e beba sem adoçar. O chá pode ser guardado na geladeira ou em uma garrafa térmica, por não mais que 24 horas. Não são conhecidas contraindicações do chá de folha de amora. Mas não é aconselhado o consumo de mais de 3 xícaras por dia por períodos longos. O chá pode ser guardado na geladeira ou em uma garrafa térmica, por não mais que 24 horas.